O Corredor da Folia ficou pequeno nesta segunda noite do Folia de Rua. O bloco Vumbora, que trouxe o baiano Bel Marques para a avenida, notou o espaço com muitos fãs do artista e os apaixonados pelo carnaval, claro. Dentro das cordas, fora delas, em camarotes improvisados, qualquer lugar valia para não perder a diversão. O Vumbora retorna depois de dois anos e ninguém queria perder nenhum momento da folia. O desfile com tranquilidade, assim como foram os outros. A gente tem quase mais de mil profissionais dedicados à segurança, todo o aparato de câmeras, drone, o apoio da polícia militar, da prefeitura municipal de uma pessoa. Então, são elementos fundamentais para que seja um grande desfile. A volta do pré-carnaval não traz somente alegria. É um momento importante para a economia, principalmente para aqueles que perderam tanto com a pandemia. Depois de dois anos, estamos voltando às ruas com estrutura belíssima, estrutura de segurança, de saúde, de limpeza e com um grade super importante, super interessante para que as pessoas venham para a rua com paz. Esse é o nosso melhor foco, com alegria. E que o turista que visita a nossa cidade tenha uma opção de, no pré-carnaval do Brasil, ter João Pessoa como opção de ir para as ruas brincar. Bem, e o trio vai chegando aqui na região onde ficam os camarotes, trazendo uma multidão. Bel Marques vem agitando a galera. Mas olha, além da multidão que ele está trazendo, tem outra multidão, além corda, esperando o trio passar. O que é o nosso melhor? O meu, seu aluno, quem sabe onde pegar, onde é de despedir, o outro dia, a festa da marinha, então, o meu, o nosso, o meu, o nosso. O que é o meu? O que é o meu? O meu, o meu, o meu, o meu. Boa noite!